E aí Que a marca zonto, mano Não tem nenhum quarenta e dois lá não, tatuador Que número cê pega aí pra porra, rapaz Meu tio, já vê isso Esse é o pé inchado É uma lancha, rapaz Eu ainda botei, eu ainda botei um... Esse filme não é Jesus não, esse é um caminho sobre as águas Pai, vou falar uma coisa, vou falar uma coisa As mulheres poderiam de uma, a gente poderia ir em cima fechando Tipo, em cima do camaro e pra, pra, pra Já botei minha filha, rapaz É, pô, até um topo do caralho, rapaz Eu acho que nem de shorts forte, pai Eu tenho, o Toguro tá com o Evo, o Toguro Não, aê, mas deixa ele ir assim, vamos ver Não, peraí, peraí Não, tu tem certeza? Tem não, né? Vamos, vamos testar, ver se ele entrou E se não entrar? Não, mas sabe que também que vai ficar, né? Tá de calção, né? Não, mas, hein Eu molho a mão do homem, eu molho a mão do homem Eu molho a mão do homem, libera, libera Diz que tá com o Toguro Mas é o seguinte, pai, ó, ó como nós, irmão Se você não entrar, ninguém entra, pai Entendeu as ideias, pai? Mas eu também não quero mais olhar Vai de casa Vai de casa Vai de casa Mas o que, pai? Olha o negócio de todo mundo Ele não entra, ele não entra, não Ele vai e fica, tipo Ai, fodeu, ele fica de segurança com o cara batendo papo É Só uma pergunta Aqui nós é irmão, aqui nós é irmão Nossas passagens tudo Um anão de Toguro dá pra fazer um cinturão pra mim, olha Estilo UFC aqui Estilo UFC mesmo, né? Diferente dos iguais, viu, mãe? Quero os filmarem, vamos ver Que é claro que é quase, tá mudando Lá é o quê? 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 Vamos tomar um esquizado, um esquizado e tal Red Bull Olha só as garrafinhas de água lá, tá? E tudo na conta de quem? Tudo na conta de quem? Tudo na conta do patrão, né? O Zizinho tá achando que é briga, velho Com você, em busca do Do gasto inexplicável Não é briga não, não é briga não, não é briga não, pô Ah Pelo amor de Deus O Zizinho tá achando que é briga ali É que a gente tá dando um decimimento, fala alto mesmo É que irmão, tu acha que a gente vai gastar, pô? Em busca do quê? Aí, ó Eu quero que Toguro seja sincero com a gente Se a gente for gastar, diga logo que a gente desiste daqui É 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 Ah, já tava. Não tava, não. Até a blusa tá ligado, não. Tá parecendo uma bala de sinuca. Eu não me camufla, ó. Tá vendo que vocês conseguem ver? Parece que eu tô sem blusa, né? Essas caras ganham. Tem que ter cuidado. Eu te peço é pelo amor de Deus. Deixa eu ir no piloto. Deixa eu ir no piloto. Cuidado com o meu carro, tu. Cuidado com o meu carro. Foi caro, Gorrinho? O carro foi caro? Ei, galera, vamos fazer a votação aqui. Quem quer ir no piloto, levanta a mão. Meu Deus. Caralho. Tá doido? Agora quem quer o cremosinho do piloto, o cremosinho? Tá maluco, pai? Eu tenho amor à saúde. Você é maluco do cremoso? Eu ganhei tratamento lá de Caicó do Johnny. Eu sou piloto de fuga. Auto na fuga, eu acordei da polícia. Eu capotei o carro. Pai, como te acharam, pai? O que você veio fazer em São Paulo? De nada, eu tava com minha namoradinha, né? Não, eu sou feio assim, mas eu não namoro. Tudo diz que é solteiro, tio. Aí, de repente, eu tinha acabado de dar uma pombadinha com minha boy. Acordei com a mensagem de Toguro, olha. Verificado assim, eu me tremia todinho, boy. Eu nunca me tremia todinho. Nem quando eu vi na minha virgindade. E o que eu passei foi uma tarde todinho para responder. O homem abriu a mensagem dele. Nem coragem de abrir eu tava. Respondi ele quase de noite. Ele falou comigo de madrugada, respondi de noite. Opa, tá bem? Lembro. Lembro, tá bem? Não me conta agora, não. Caraca, não tava me reconhecendo. Tá com o J, tá no pé, filho. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Vem cá, avô de Natal. Vem cá, avô de Natal, gente. Vem cá. Vem cá, sai no meu sombra, vai lá pro carro. A gente tá igual os dois, tá com o vinho dos dois? A gente tá igual os dois, tá igual, ó. Vem, mei, meu, pra ele deixar aqui? Vem lá pra ele deixar aqui. Vem lá pra ele deixar aqui. Vem lá pra ele deixar aqui. Vem lá pra ele. Vem lá pra ele. Já tá doido. Opa, cheirosa ela não tá, não, pai? É... A iPhone 12 e tudo ali. É uma belíssima com ele. A iPhone 12, né, não tô falando de tudo. Agora eu vivo na bateria portátil, direto, 24 horas por dia. É, eu saí na primeira carga dele. É, eu tô com a primeira carga dele. E aí, pai, cheirosa? Caralho, vem fumando o perfume aroma Perfumei, perfumei Perfumei, perfumei Aí ia ser perfumei Se não vou só cantar e depois já sabe, né? Aqui é gamer, tá com Caralho, ô gamer Chega aí, gamer, vou conversar, tio Vem cá, gamer Viu, caralho, comissão de escola de samba A cara tem jeito que tá sendo Lá vem ela, o nome dela Eita, caralho Rapaz, temos de acabar morrendo, mano Seja bem-vinda, hein Poxa, Maria Com todo o respeito, sabe, Altinha? Agora o senhor chegou aí, pai Dá uma atenção aí, pai Não sei como é que cumprimentou a mulher dessa, rapaz Você agora, aqui Você aqui, minha amiga, pessoal Papai, agora, Altinha Eu vou dar uma cantada Gata dessa, eu não consigo dar uma cantada numa gata dessa, não, pai Gata, seus olhos brilham mais que a bunda de um vagalume Foi a melhor que eu pensei Foi engraçado, mas foi boa Foi boa Dá pra conquistar, se dá pra conquistar, dá? Dá, dá Pai, é caramba Estourou, então Ok? Caramba Ei, mas cuidado, tio, ei Cuidado Vem pra quem tu vai gostar, viu, hoje Quem? Ou vai, vai Vamos ficar a paz, filho Xavi, eu estou ligado Não pode vir, fica à vontade Pode vir Passa o meu espírito Cadê a cantada, é dela? Não, boa noite, é só boa noite Olha, é só boa noite Olha, é Paraguai, olha Tem que ser inglês, tem que ser inglês 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 Espanhol, velho, velho Eu posso dedicar essa chance pro gordinho, cadê o gordinho Vem cá, gordinho, vem cá, gordinho Ele é o gordinho, fala inglês Vai, gordinho Vai, gordinho É seu momento, faz seu momento É seu espanhol Tem que ser inglês, tem que ser inglês Tainara Tainara, Nara Tainara Nara, Nara O que? Tem que ser espanhol, Gordinho Espanhol, é de agitou o bigodinho Boa Vamos, amanhã, vai se arrumar Olá, que tá? Olá O que é você? Muito bom Boa noite Boa noite É um prazer muito grande falar abrindo contigo aqui nesse momento aqui, agora Ele misturou tudo com árabe e com espanhol Chega, onde vai? Chega, agora vai, vai, vai Assim, descompromissada, desapegada, sem nenhum apego com mais ninguém aqui nesse... Se eu não sou apegada por alguém... É isso aí, só sou por um bimbo É em forma de que? Ah, sou por você É Não, ela perguntou se você tá solteira Ah, sim O Toguro já tava, já tinha pulado duas etapas e o Toguro fez eu voltar É Tu viu que ela já tava indo Vai, Gordin, vai pra ali Já tava indo, pai Já tava indo Já tava indo Calma aí, rapaz Ô, ô, pelo amor de Deus Fez voltar duas etapas, pai É picar, não quer picar, mas é reset Os caras por cima não tá nem vendo E aí, Gordinho? Aí, dois, uma morena mulata Doce Uma mão Isso aí Maravilhosa Queria saber se eu aqui, esse caba, eu sou bater no banco Ele falou que sobe no banco pra ficar na sua altura Maravilhosa 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 Vejo o cara falado Tu é mui hermosa Hermosa Tu é mui hermosa Hermosa Aí vai logo a fundo Aí não, calma aí tu diz Mais tarde, lhe gusta assistir uma película Vá Caraca Caraca Maravilhosa 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 Ele quer assistir um filme com você depois É uma película Ele quer assistir um filme com você depois Vocês doze Hum? Vocês doze Ai, eu me errei É É É Pelo menos um beijo na bochecha Próxima etapa vai Não, ajude o cara Não, vá por mim que ela vai dar um beijo na bochecha Vai, vai, vai Duque Uma vez eu não abochecha Cachedê Cachietê Cachietê Oi, ela falou que você pode dar um beijo na cachietê dela Jumbo steep Veja Jumbo Jumbo A cachietê é uma coisa O peito né Mas aqui não é cachietê Como que é? Cachietê Jei Tachietê e pai Põe uma caminhota O troubling Deve escovê os dentes Ainda bem Vá to Display Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ei! Pai, vê se tá duro, pai! Peraí, peraí! Peraí, peraí, fica! Fica, fica, fica! Eu vou averiguar se tá realmente duro! Não, fique de boa, Gordinho! Fique de boa, Gordinho! Fique de boa, pai! Fique de boa, pai! Vamos pra trás, vamos pra trás! Vamos pra trás, vamos pra trás! Rapaz, vai quebrar meus pontos! Vamos pra trás! Peraí! Então é isso, galera! Deixa eu virar a mão! Vai ficar todo mundo doido, filho! O que que é isso aí? Sai, Yuri! Sai, Yuri! O que que você tá fazendo aqui, Sai, Yuri? Com essa coisa na mão! Olha, Carioca também, Carioca! Vai ficar todo mundo! Vai deixar ela beber! Aê! Olha, quer me fazer beber, eu não bebi agora! Ah, pô! Ei, Chu! A senhora tá fazendo barulho aí? Aí, Urbote, hein? Tô, não! Tá, né? Como é que reclama? Acordamos, cara! Ei, como é que reclama, Toguro? Como é que reclama? Isso lá no Juguão do Norte já tem a rebola no sabor de bicho, hein? Nunca dei tanta risada na vida! Faz, mano, a melhor fase, velho! Acompanha, mano! Tô felizão! A gente vai continuar o rolê agora! Um segurança aí! Tá com nós aí! Madrugada é hora de dia! Vamos pra cima!